Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Elis e hoje eu quero mostrar para vocês algumas hastes florais e raízes. Quero ensinar nesse vídeo qual a diferença de raiz e de haste floral. Eu sei que vocês ficam ansiosos quando começa a aparecer aquela pontinha no meio do caule da sua falenopsis e você fica na dúvida. Ai meu Deus, será que é a haste? Será que é a raiz? E é claro, a gente fica torcendo para que seja a haste floral. Hoje eu vou mostrar qual a diferença. Gente, tem dois fatores que vocês devem observar nesse momento, tá? Que está surgindo haste ou raiz na sua fal. Pessoal, as minhas falenopsis estão começando a florescer novamente após três meses da última floração que elas tiveram. Quero atualizar também para vocês aqui nesse vídeo as gigantes que ficam aqui na parte de cima, que foram replantes recentes que a gente fez e resultado também de adubação. Quero falar para vocês o que aconteceu. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Elis e vamos lá, gente, ver resultado. Depois a gente vai ver haste, vai ver raiz e hoje vocês não vão ter mais dúvidas sobre o que é raiz e o que é haste floral. Pessoal, olha esse resultado do adubo Rimitsu que eu tô passando aqui para vocês. Olha que impressionante! Essa fal está numa cestinha de ferro com uma forração de juta aqui no fundo. Essa aqui eu usei a tela de sombreamento para fazer a forração, usei a argila expandida também. Gente, olha isso aqui! Tem mais, gente, não acaba por aqui, tá? Tem mais resultado aqui que eu quero mostrar. Olha isso aqui, gente! Essa foi a última! Olha que impressionante! Em apenas aí três meses esse mar de raízes, né? Quero mostrar para vocês também nos vasos. Olha aqui! Todos esses aqui, gente, como a gente faz bastante vídeo aqui no canal, né? Todo dia tem vídeo novo. Então, aproveito e já convido você também a se inscrever, aproveitar todas as dicas dos nossos vídeos para você que é iniciante. Eu tenho certeza que os vídeos vão te ajudar bastante. Todo dia às oito horas da noite, gente. A gente tem o encontrinho marcado aqui no nosso canal. Então, já ativa sua inscrição e o sininho de notificações também. Assim, o YouTube te avisa sempre que eu postar um vídeo novo, você vai receber aí a sua notificação. Vamos começar, então, com as dicas sobre a haste floral. Gente, olha que interessante! Aqui eu tenho uma raiz e eu tenho uma haste floral. Qual é a diferença dessas duas que vocês estão vendo? Observem, observem bem. Gente, olha ali embaixo, tá saindo mais. O que? Ali embaixo, gente, do caule. O que será? Pessoal, observem que a coloração da raiz e da haste floral são diferentes, tá? A raiz, que é essa aqui... Deixa eu colocar o meu dedo só para vocês perceberem. A raiz é isso aqui. A coloração dela é um pouco mais clara e essa aqui é uma haste floral. Percebam a coloração que diferente. Gente, não só a coloração, tem um outro detalhe também. Aquela raiz que tá saindo ali do caule, a gente já percebe que é uma raiz. Por quê? Pela coloração, ela já sai primeiro mais clarinha, gente. É a coifa da sua raiz que tá saindo. Então, ela tem aí essa coloração mais clarinha. Essa fal, gente, ela é um pouco de uma corzinha mais escura. Então, a haste floral, ela vai sair bem diferente, a coloração bem diferente da raiz. Presta bastante atenção para você acalmar o seu coração quando tiver saindo a haste floral do seu caule. Pessoal, outro detalhe bem importante, tá? De diferença que você vai notar entre a raiz e a haste floral é o formato dela, tá? Percebam que raiz, é isso aqui, é um formato mais arredondado. E a haste floral, ela é mais triangular, ela é mais quadradinha, um formato mais quadrado do que a raiz. Quero mostrar, gente, um outro exemplar para vocês. Gente, eu não vejo a hora de ver tudo isso aqui florido. Tem muita fal, tem do outro lado do orquidário também. Imagina isso aqui cheio de haste floral, né? Vai ser um oceano de flores, né? Não vejo a hora de poder voltar e mostrar para vocês elas todas floridas. Tem um outro resultado aqui também, tá? Quero mostrar essa diferença de haste para vocês hoje nesse vídeo. E essa aqui, gente, é aquele arranjinho. Gente, faz pouco tempo que nós fizemos. Quem acompanha o canal vai lembrar. Fizemos esse arranjo com duas falenópsis na madeirinha, tá? Se eu não me engano, essa madeirinha é a IP. Olha lá o enraizamento, coisa mais linda, indo lá para a parede. Trouxinha na meia calça de adubo rimitso. Olha como a raiz ama esse adubo e vai de encontro ao adubo. Gente, esse adubo não queima a raiz. Tá bom? Bem diferente de outros. Muito obrigada a todos que estão adquirindo o adubo rimitso aqui comigo no canal. Isso ajuda bastante o nosso canal. E se você tem interesse em adquirir o adubo rimitso também, deixe aqui no comentário o seu contato, né? Ou eu vou deixar o contato aqui do Francisco também nesse vídeo para vocês e a gente envia. Vou deixar o WhatsApp para quem tem interesse. Eu deixo no comentário o WhatsApp do Francisco, tá bom? Gente, olha esse resultado aqui, ó. Aqui, nesse caso, gente, um pouquinho diferente, eu tenho, não sei se está dando para mostrar, eu tenho uma haste floral, essa maiorzinha, e a de baixo é uma raiz. Olha o formato que diferente da raiz e da haste floral. A haste floral é mais quadradinha. Elisa, mas as cores das duas estão iguais. Gente, por quê? Porque essa fal, essas duas falenópsis que a gente plantou, elas são de coloração mais clara, tá? São bem mais claras que aquela outra ali que eu acabei de mostrar. Então, a haste floral vai sair verdinha, clarinha também. Mas percebam que você consegue distinguir pelo formato da sua haste floral. E aqui embaixo, ó, a raiz é bem mais redondinha. Olha que gracinha que tá. Super enraizada também na madeirinha. Trouxinha de adubo rimitsu aqui em cima, né? Para liberar. Toda vez que eu rego, eu molho bastante e deixo cair nas raízes dela. Então, ela se alimenta todos os dias. Gente, adubação diária, mas é uma adubação única, tá? Eu não uso mais nenhum outro tipo de adubo. É só o rimitsu mesmo. A reposição dele, eu faço a cada três meses. Gente, é um período longo. A gente não precisa, né? Ficar aí semanalmente passando adubação. Eu precisei mudar porque o meu braço sentiu. Vocês sabem que eu tenho bastante orquídeas, né? E eu não estava dando conta da adubação semanal. Então, hoje eu tô tranquila, né? Tanto com a minha saúde física, como também o resultado das minhas meninas. Gente, não tem o que falar. Olha esse vegetal. Olha esse enraizamento. Todos os vasos, todos os meus vasos são assim. Olha aqui, não tem diferença. Todos eles, todos com essa adubação única e completa de adubo rimitsu, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido essa diferença entre haste floral e raiz. Queria muito fazer esse vídeo para vocês, mas se ficou alguma dúvida, deixe aí no comentário que eu respondo para vocês com muito carinho. Gente, um beijo grande no coração de cada um de vocês. Muito obrigada para você que ficou no vídeo até o final. Deixa aqui no comentário para mim. Elis, fiquei até o final. Vou ficar muito grata e vou responder seu comentário. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.